Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é a Robenantes trazendo mais um vídeo pra vocês e olha só, eu quero agradecer muito todo mundo que assistiu, todo mundo que curtiu, lá o unboxing do vídeo anterior do Nintendo Switch OLED. E conforme prometido, eu vou falar um pouco pra vocês da experiência que eu tive em transmitir direto do console do Nintendo 64 Lives, conectado direto do computador. Quer saber como eu fiz isso? Você vai ver agora. Se inscreva no canal. Antes da gente começar um pouco, falar do conteúdo do vídeo, eu te peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, colocar aquele seu comentário com aquela dúvida que eu vou responder pra você. E também não se esqueça de dar aquela curtida no vídeo. Antes de começar a fazer lives na Twitch, eu sempre pensei, o que seria o meu diferencial? Como eu poderia começar a fazer lives na Twitch? Como que eu poderia trazer uma curiosidade de não ser mais uma pessoa que fosse fazer lives na Twitch? Então, como eu tinha aqui o meu Nintendo 64, por que não fazer lives diretamente dele? Porque eu consegui transmitir o sinal do Nintendo 64 para o computador. Mas não foi tão fácil eu fazer isso não. Porque no início, quando eu coloquei os primeiros adaptadores RGB e HDMI, a imagem que chegava na televisão era muito sofrível. Era uma qualidade ruim. A partir daí comecei a ler, a me informar e eu descobri que era necessário colocar nele aqui uma placa RGB. E aqui em São Paulo, eu queria indicar o meu amigo Game Sorocaba. Tá aqui o link do canal dele. Entendi de tudo de videogame retrô. Fui até a oficina dele e acertei de colocar a placa RGB no Nintendo 64. Você tá vendo imagens aí. E aproveitei também e pedi pra fazer aquela limpeza interna de componentes. A máquina voltou zeradaça e a partir daí eu consegui ligar o Nintendo 64 diretamente no HDMI da TV. Bom, você já percebeu que daí pro computador é um pulo. Você tá vendo aí algumas imagens de teste logo do início, quando eu comecei a usar o Nintendo 64. Ok, computador ligado. Vamos ver. Apareceu uma imagem aí. Vou colocar em tela cheia. Vou colocar em tela cheia pra gente ver. Ó, o primeiro objetivo que é a captura no computador, acho que tá ótimo. Tá pegando bem, não tá tremendo nada. Tá bem definido, tá bem legal. Pra ligar no computador, aí foi um outro processo. Eu queria indicar esse equipamento aqui, ó. Que é o adaptador, que serve tanto pra Nintendo 64, quanto para Gamecube. E se eu não me engano, o Super Nintendo também, se eu não me engano. É, e aí eu comprei esse equipamento Level Hike. Acho que eu comprei no Mercado Livre, ou na Amazon, não me lembro agora. É o Level Hike. Eu testei outros conversores que não deram muito certo. Comprei esse vídeo converter aqui. Acho que foi no Mercado Livre. Sabe, ele é bom, ele é muito bom, mas pesado aqui um pouco. Mas você também vai ver. Esse aqui é pro cabo Skart. Eu também comprei um cabo Skart. Na televisão até que funcionou. Mas ele também dava uns... Umas interferências. Me falaram que poderia ter sido o cabo Skart que eu comprei. Que talvez não tivesse sido de boa qualidade. Mas no computador ele não dava vídeo. Aí eu pensei... Ih, realmente danou-se, né? Como é que eu vou poder conseguir fazer o meu diferencial na Twitch? E transmitir na Twitch? Aí até que eu... Pesquisando mais um pouco. Encontrei este cabo aqui da Level Hike. Que ele tem uma função aqui que permite você manter a proporção da tela em 4x3 ou 16. 6x9 esticado. Se o material for 4x3 e você colocar no 16x9, a imagem vai ficar esticada. Eu optei por deixar em 4x3 porque é o padrão da fita da Nintendo, né? Então, basicamente, você vem aqui. Pega na saída de vídeo. Liguei. Na outra extremidade eu ligo o cabo HDMI dele. E aí, nesta ponta HDMI, eu ligo nesta placa de captura muito simplesinha, baratinha. É... HD Video Capture. Live Streaming. Que tem a saída USB. A partir daí foi muito fácil. Quando eu liguei o console no computador, eu abri o QuickTime. O QuickTime rapidamente reconheceu o sinal de vídeo. E aí eu transportei para o OBS na cena criada da live da Twitch. Nem tudo são flores. Porque como esse equipamento também, ele é muito sensível. E você anda para lá e para cá, às vezes não dava sinal de vídeo. Mas foi só insistir um pouquinho. Fazer as alterações de cabo. Que aí eu conseguia jogar e tive grandes partidas. Comer o meu. Ai, meu Deus. Comer de novo. Antes de comer o cu da princesa. Não, a princesa comeu o meu. Meu Deus do céu. Que louco. Que pouca vergonha. Olha lá. O Luigi também comeu o meu. Olha para a câmera, Mário. Olha para a câmera. Olha para a câmera, Mário. Olha para a câmera. Olha para a câmera. Objetivo, pegar a estrela, hein? ADC da Amazônia. Pato no teu cu. Muito obrigado, Juiz Toshiro, que resgatou o pato do teu cu. Seu joguinho de tabuleiro. Seu joguinho gostoso. Joguinho infantil. Joguinho para as crianças aqui. Joguinho de filho da puta. Eu não era muito fã. Nossa, só que eu estou levando bolada aqui. Espera aí. Eu estou conversando aqui, achando que o jogo não começou ainda. Estou levando bolada. Já vi ao vivo. Vivi da carona. Carona está tocando. Que isso? Que isso? Olha só. Essa live está internacional. Gabriel Valim manda um salve para o meu parceiro da Índia. O Jalambi Pau. Jalambi Pau. Um forte abraço para você, viu? O Mario. O Mario está tirando o dado baixo. O Mario está tirando o dado baixo. Se esse dado sair menos que cinco aqui, eu vou dar meu rabo, hein? Puta! Uma das coisas que me fez também fazer a migração para o Nintendo Switch OLED, é claro que é a gama de jogos, né? Porque eu já joguei aqui o Mario Party 1, 2 e 3. E joguei o Mario Party 3, 2 e 1. 1, 2 e 3. Várias vezes. Vou me livrar do console? Não vou. Mas, agora ele é uma peça de decoração e vai dar uma descansadinha. Em ocasiões especiais, eu voltarei a jogar diretamente do console no meu canal da Twitch. Se você gostou da dica, comenta aí qual o videogame que você tem que você gostaria de dar aquela atualizada. É o Nintendo 64? É o GameCube? É o Super Nintendo? É algum outro videogame de uma outra plataforma? Comenta aí. Deixa no seu comentário aí o seu desejo, a sua vontade. Quem sabe eu também posso tentar te ajudar. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo até o final. E a gente volta com mais conteúdo em breve. Desconectando em 3, 2, 1. Tchau. 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 Tchau.